Minha conta tá restrita por 9 horas, véi, como assim? Mas de verdade sei quem são, não quer me carregar, fala, pô, um cadillac só meu aí, obrigado Vitor Beijo, enxerga, tanta vez que vai ser essa família, tamo junto, não quer te carregar Eu vou empolgar, pô, não posso empolgar não Se eu não empolgar vai dar ruim Mano, deixa eu tirar o chat do tpk daqui mano Que aí eu vou acompanhar pelo meu celular, porque aí eu conseguir abrir mais o chat do... Do Face e do... da roxinha mano Vou pegar aqui Rapaz, eu não posso, que aí da tarde ainda tem um jogo ali, então assim, eu não posso empolgar nem se eu quiser Janelas de tutoriais durante o jogo Assim, já faz um tempo eu gosto de lembrar de... Sobre os controles de jogo Me dá uma conhecimento do controle do jogo Difícil Vão meter o modo difícil, véi Pra ganhar a conquista Normal vai Eu não vou meter o louco não Se não eu vou passar vergonha Na moralzinho Que? Vagalumes? Se abaixar... Quem são esses caras? Que imbecil Afaste-se! Afaste-se! Joel! Me abrace! Vamos! Acho que estamos seguros Joel! Joel! Merda! Joel! Aqui! Acorda! Acorda! Precisa me dizer o que fazer! Vamos! Precisa acordar! Joel! Vamos! 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 Eu te devo uma explicação! Vamos! 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 O jeito vai ser subir aqui dentro das escadas. Vou tudo primeiro para a esquerda. Não é nada que nem a esquerda que tem aqui. Não é nada que nem a esquerda. Não achei nada. Como que eu vou despistar esses malucos? Precisa achar recurso para despistar eles. Sem recurso não dá. Tem recurso nenhum aqui. Ou seja, tem que ir na cara e na coragem mesmo. Na cara e na coragem mesmo. Galera aí que está chegando família. Quem não segue o brechinho ainda, segue o brechinho. Desça o morazinho para ele. Vamos em busca dos 15 em casão. Vamos lá. Farmácia Weston. Que animador. Tem uma impressão que o bicho vai estar para lá. Se está no rumo da farmácia. Não tem um papel ou uma pombra. Tem alguma coisa. Estou ligado. Estou ligado. Não tem algum recurso. A gente pode ligar. É isso aí. Eu já sabia, né, Gil? Qual é que é? Você engoliu as pílulas e deixou o frasco? Nossa! Alguma coisa? Alguma coisa? Nada. Vou deixar meu jibizinho pra fora, velho. Deixei meu jibizinho lá, velho. Qual é? Ah, claro. Tá tudo vazio. Ela achou mesmo que ia ser fácil achar medicamento num pós-apocalipse. De cinquenta mil anos atrás já, quase. Tudo velho, mofado, mano. O farmacêutico. Quem sabe tem alguma coisa com ele. O farmacêutico enlouqueceu e me atacou. Eu acertei ele com força. Ele está inconsciente. Eu tranquei ele na loja American Priest. Por favor, conseguiu ajudar para ele. Combinação 35, 30, 31. O cofre. Conseguiu o cofre. Murilo Gomes, obrigado pelo like. Obrigado pelo like, Murilo. Poxa, isso é um dorme não. Eu dormi. Só que eu não consegui dormir muito, não sei porquê. Ariel Santos, obrigado pelo like. Obrigado pelo like, Arielzinho. Deus abençoe, brabo. Corre. Quente de primeiro socorro. Como é que eu entro lá? Isso é de chave. Tá, então tem que ir do lado e pegar. Eu dormi, pô. Acordei, era, tipo, 3 da manhã, tá ligado? Eu também não podia dormir até muito tarde. Porque... 35 para a direita, 30 para a esquerda. Tem que pegar o chroma key agora, Ariel. Funcionou. Perda o almoço, você tem que comprar uns pedaços de cana. Quero ver se na live da noite já está com chroma key. Eu vou ter que mudar o webcam de novo. Esporos. Se vai me atacar, vai em frente e faz logo. Entendi. Entendeu? Vai por isso. É jogo de terror? Na verdade é um terror. Não é terror não, Ariel. É tipo um jogo após apocalíptico. Tá ligado? Não é terror de zumbi não. É tipo um... É The Last of Us. Não sei nem como explicar para falar que ele é apocalíptico. Para me falar que ele é terror, mas não é terror não. É tipo um jogo de aventura. Tem que procurar algumas coisas, ok? Tem que procurar algumas coisas de história. Uuuh... Creca. Droga. Não ganha vida, não ganha vida. Nada. Onde é que tá? Ah, chave. Ok. Merda! Que merda! Certo. Chave. Farmácia. Vamos lá. Vem em cima, enquanto não estiver aqui, eu vou sentir que você tem paciência, hein? Agora, aquilo ali cabe, ó. Tá ligado? Nada, pô. É massa. É história. Esse jogo é famoso, ele, ó. Ah, 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 ah. Estrategia. Eu não conheço. O que é isso? Pô, tem uma série famosa ainda, pô, do jogo. Essa é a maior, maior top do jogo, pô. Essa aqui é a DLC, eu zerei já... Eu zerei já o jogo principal, tá? Tá ligado, sabe? É isso. E agora, a hora da verdade vazia. Não! Um helicóptero militar. Deve ter alguma coisa lá. Segura aí, Joel. O que é 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 a melhoria? E aí, olha, olha, tá tentando dar uma... Mano, não consigo fazer nada ainda, mano. Eu vou lutar com o que? Vamos lá. Tem que conhecer Ariel, você é louco de alguém. A série é mó da hora, o jogo também é mó da hora também. Mas a série em si... Mano, eu ainda não consigo fazer. Vamos lá. 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 Tudo questão de raciocínio. Vamos lá. Credo. Sem estruturas. Bem, pelo menos posso usar isso. Eu ia ler, mas não vou ler não. Não sei se vocês gostam disso aqui. Obrigado, Alisson, pelo like. Que Deus abençoe os bravos todos. Lá vamos nós. Rápido. Aqui em cima. Rápido. Aqui em cima. Você foi bem rápida. Impressionada. Valeu. Vamos nessa. Vamos subir. Então, como encontrou eles? Os vagalumes. Isso. Lembra daquele vagalume que você mostrou e roubou a arma? É, eu lembro dele. O nome é Trevor. Então, eu vi ele descendo a rua e fui atrás dele. Segui ele até o beco e esses vagalumes me emboscaram. Eles me levaram direto para o esconderijo deles. Para a Marlene. Você ficou com medo? Apavorada. Achei que dessa vez ela ia atirar em mim de verdade. Mas em vez disso ela disse. Por que demorou tanto? Estavam esperando. Ela fez de você uma vagalume? Olha você. Acabou se espantar em um outro protesto. Eu não sabia se falava mesmo. Falando no diabo. Ela pergunta sobre você. Sério? Ela disse que vai ter quase lembrado a sua mãe. Ela deve saber mais do que eu. Vamos. Estamos com um ritmo bom. Com quem você tem andado ultimamente? Não sei. Na real ninguém. E o Tim e o resto da galera? Como é que eles estão? Realmente, são seus amigos. Mas você fala com eles? É, acho que sim. Você já achou a luz? Ah, desculpa. Eu não queria ofender seu povo. O quê? Então? Acredita nessa besteira agora? Tudo que eu sei é que eu não sou soldado. Tudo bem. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu não vou de fazer essa parte não. Não sei. Não vou recusar. Não tem que eu acolher isso não. Salve, não dorme não. Salve, Leandro. Vou enxergar, toda vez que essa família comece a citar Trinta dias uma ova As pessoas estão ficando infectadas toda hora Eles estão se escondendo Você encontrou mais infectados? Como parte da minha iniciação Eles me fizeram matar o filho Mas... Vamos falar de outra coisa Porém um pouco de fundo Merda, se esconde! Leandro Soares, obrigado Obrigado, Leandrão, desabeçoe Desculpa Cuidado, dá um molhado Ei, então Quem sabe eu devesse entrar para os vaga-luins Ellie Foi a primeira coisa que eu perguntei para a Marlene Ela quer você Protegida naquela escola idiota Eu nem deveria vir aqui ver você E ela com isso Ela não quer que eu coloque você e cobrir Porque... Porque... Eu tenho que buscar o fogo agora Ei, lembra quando eu trouxe você aqui? O que estamos fazendo aqui, Willie? Tenho uma surpresa para você O que? É um dinossauro? Talvez Você é sua amiga de novo, se for Você vai ter que esperar para ver Não acredito que o Winston se foi Você soube? Aham Sabe como aconteceu? Disseram que ele caiu do cavalo Infartou ou algo assim Cara Quantos conseguem morrer de causas naturais nesse mundo? Ninguém que eu saiba Exato Vamos ver o que ele nos deixou O que? O que? Esse é o Winston? Cara, ele era bonitinho Bingo Quer um pouco? Não, estou de boa Mais para mim Salgo de Winston? Isso é forte Vamos Pai Pai é exemplo O que houve com a princesa? Eu achei que depois que o Winston morreu Levaram ela Pobre animal Ela deve estar apavorada Cara Ellie Me ajuda a levantar isso Sabe o que? Que tal procurarmos outro caminho? Realmente tinham seis mais nada Parece bom Ei, Riley Sabe o que? Vou ajudar você a atravessar Vê se consegue destrancar pelo outro lado Boa Pula, 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 pula Pula, pula Bom Você vê alguma coisa? Sabe o que? Sabe o que? Babaca, essa foi a segunda vez hoje, Riley Como é que a gente nunca achou esse lugar? Vamos, achei a máscara perfeita pra você Sabe o que? Perfeito Olha só Coloca aí Mano, meu céu Apocalipse Maneiro Agora, ruge Sério, Ellie? Ruas de porra Agora sim Agora sim Vamos ver o que tem mais nesse lugar Que bizarro, cara Cara, olha quanta coisa O cara lá morrendo E ela aqui Já que a DLC é dela As pessoas compravam isso? Eu não entendo Eu não entendo Uau Isso foi idiota Não entendo Não entendo Mano, só a DLC mesmo pra meter uma dessa cara, não é possível, o parceiro dela lá com o trem furado, tá ligado, esperando socorro e ela aqui brincando de máscara Ah, tive uma ideia, tá vendo os carros lá embaixo? Tô, o vermelho é seu, o azul é meu, jogamos tijolos, quem quebrar todas as janelas do carro ganha Tá de brincadeira? Eu sou fera nisso aí, tá bom, quem perder, responde a uma pergunta, sem sarcasmo O que é isso? Verdade ou verdade? Bom dia, bom dia, bom dia, Thaisinha Beleza, idiota, tô dentro Beijo em Sergatinha, desabençoe essa família, como é que cê tá? Qual é? E é assim que cê faz Ah não Tô melhor hoje em você também, graças a Deus Ah, merda Na mosca Uma novidade, já conseguiu melhorar bastante Tuas já eram Ah, qual é? Não conseguiu Isso É, gostou dessa? Alguma novidade, Thaisinha, qual que é a boa pra hoje? Quebra Concentra isso, mano O que é a boa pra hoje? O que é a boa pra hoje? O que é a boa pra hoje? Que saco! Toma! Última! Decreto Suprema dos Tijolos! As janelas desse eram fortes. É, pode crer, perdedora. Tá, hora da pergunta. Que medo! Deixa eu ouvir comigo, a Marlene falou da minha mãe. Então... O que a Marlene conta da minha mãe? Que bom, Thay. Como eu gosto muito. Eu entendi que elas eram amigas antes mesmo do surto. Ah, e diz que sua mãe era enfermeira. Enfermeira? Parece que discutiam e brigavam muito, mas eram bem amigas. Qual o nome do jogo? The Last of Us. Essa aqui é a DLC. Vamos, deixa eu te mostrar. A gente tá quase lá. The Last of Us. Left Burnt. Acho que eu acho que falo. Essa aqui é uma DLC. É o complemento do jogo. O que a gente faz aqui? Esse lugar me assusta. Então, lembra que a gente achava que energizavam só áreas da cidade? Sim. Me segue. Tem um parte 1 e um parte 2. Jogo de historinha. Então, cuidado aí. Toda cidade tem energia. Eles só desligam disjuntores. A gente só precisa ligar de novo. É claro que isso não vai funcionar. O que eu disse? Espera, então todo o shopping tá iluminado? Vamos descobrir. Pronta pra ver isso? Espera, eu... Eu sei o que você tá tentando fazer e... Eu tô muito feliz que você não tá morta. Quero dizer... Eu tô feliz que estamos juntas de novo e... Não era verdade. Tudo o que eu disse antes de ir embora. Não era verdade. Realmente? Trouxa, você que começou! Um beijo do seu coração, minha linda. Um beijo do seu coração, minha linda. Um beijo do seu coração, minha linda. Tamo junto, minha linda. Não sei por que não tá notificando. Eu vou ter que fazer esses alertos do zero. Tá de brincadeira? Triste isso aí. Não tá... Não tá notificando de jeito nenhum. Como é que eu faço pra subir lá? Obrigadão pelas estrelinhas, velho. Eles abençoem, minha princesa. Não tem que ter que botar. Olha aí, brechinha. Olha aí, brechinha. Olha aí, esse aí vizinha. Como é que você tá me dando? Você tá bem? esse jogo tá me dando arma que eu vou ter que usar por nada, muito obrigado de coração não, humilde de riqueza consone você ansioso estou muito ansioso muito ansioso mesmo por que? por que? por que finalmente o meu croma vai ficar pronto eu comprei o tecido e levei para a mulher costurar e ela disse que me entrega hoje no almoço aí eu vou comprar os canos para fazer a base e voilá croma key depois de muito tempo finalmente eu tenho um croma key de verdade caseiro e 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 o que é isso? é aquela tela verde princesa e 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 vamos lá fim da linha e 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 o soldado ele esperou ele está queimando de febre e está comendo talvez eu tenho algum tipo de doença talvez a ambulação tenha sido tarde e 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 Vou atender ele aqui, boa tarde, que Deus te serve para você, amém Sandy, para todos nós, minha querida Um beijão, obrigado pela sua presença Merda, eu cago Obrigado, senhor Não, não, não. Ah! Ah! meu deus do céu jogatina de frente hoje brecha com certeza agora cedo só eu tô com saudade da minha sobrinha, minha sobrinha tá fazendo foto aqui em casa só agora é cedo pô, a noite tem lá o v-pub porque daqui a pouco eu tenho que fazer umas coisas pô, aí não dá pra mim abrir pub, que se eu abrir pub eu vou empolgar, tá ligado agora eu acho que a casa subiu, né vazio bingo, certo, como é que faz isso? pega a mangueira e... juca pra fora, certo? vamos lá ok beleza isso deve servir vamos lá gasolina, gasolina, gasolina beleza vamos puxar o bagulhete tem que dar bom vambora, vambora, vambora pczinho top, hein fala lingana que top, quem dera quem dera, Matheus descezinha humilde descezinha humilde nota mental não tocar em água eletrificada entendi entendi deu de novo pc, matou deu de novo pc de entrada calma 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 continua continua olhando pra frente vai ficar tudo bem você não vai cair na água e fritar que nem batatinha eu não vai cair aqui ela é a saída vai gostar de lá Eu acho que dá para ir pulando ali, mas não vai riscar. Eu ia pulando mesmo, vendo o boxfé. Pô mano, tem que meter o segundo gato aqui. Dá uma humildade mesmo. A primeira parte aqui, ele está mais forte. Boa live meu mano, valeu priminho. Beijo no chão gato, abençoe-se e sua família. Obrigada pela presença. Ótimo um sabadeu para tu, meu querido. Hoje eu vou para almoçar em. Depois eu mando para vocês o vídeo selecionar de como vai ficar. Fechou? Estamos juntando o bebê. Vou dar uma mão aqui para o bebê e já volto. Fechou lindão. Ai, eu falo de bebê, estou com saudade da minha sobrinha. Eu falo de bebê, estou com saudade da minha sobrinha. de bebê, estou com saudade da minha menvinzinha. Eu falo de bebê, a sua casa está aberta. Eu falo de bebê, eu faço com saudade da minha sobrinha. Tem uns 30 dias aqui. Calma. Calma. Continua olhando pra frente. Vai ficar tudo bem. Você não vai cair na água e fritar que nem uma tatinha. Aquela é a saída. Como é que eu chego lá? Estou pulando que nem gafanho. Esse é o problema. É o problema que nem gafanho tinha. Nem gafanho tinha. Obrigado pelo like. Deus abençoe. O like nem gafanho. Não, não, não. Fazer o que? Não, não. Bem, a porta tá aberta. A menina não gosta de recular não, velho. Como é que faz essa menina desse tipo, vou obrigar ela a dar um sumo carpado? Calma, calma, continua olhando pra frente, vai ficar tudo bem. Você não vai cair na água, e ficar que nem batatinha. Aquela é a saída. Como é que eu chego lá? Fazer um beat, fazer um tomate com a coisa que você não vai cair. Que beleza o jogo, sacana. Fazer um tomate com a coisa que você não vai cair. Parece que pular um negócio ali ia ser mais insano. Eu ia curtir mais. Ia ser mais difícil, ia mais... Eu ia curtir mais, mas eu não vou cair. Eu ia curtir mais. 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 Hum... Hum... Uaah! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, eu morrendo de graça de novo. Ah, entendi. O que eu fiz? Agora feche aí. Ah, finalmente. Graças a tua presença. Mundo o jogo, mas o lobby é certo. Mano. É, independente do jogo, o lobby é certo. Eu morri tanta vez aqui de bobeira, mano. Você nem imagina. Tô imaginando um negócio errado, velho. E aí, burgues? Gastou quanto na múmia? Sumido, hein, maluco? Fiquei sem... Sem adaptador, mano. E por isso, voltou pra cá mesmo? Nada. Tô fazendo simultâneo. Só aqui eu não fico mais, não. Só no face eu não fico mais, não. É loucura. Tô fazendo simultâneo. Tô fazendo face, ttk e roxinha ao mesmo tempo. E quando vai jogar comigo, eu só jogo com galera com skin, rapaz. Se eu fosse jogar só com quem tem skin, eu ia jogar nem comigo mesmo, porque nem skin eu tenho. Enfim, rapaz. Aí. Cola aí. Bacana. Boa sorte, ó. Tamo junto. Tamo tentando criar conteúdo de tudo quanto é a coisa possível, mano. Pra atrair o público, né? Já que a gente tá sem engajamento... É, eu discuto. Já tamo sem engajamento, já sem tudo. E já começar do zero mesmo. Comecei a escorrar aqui. Essa bicha aqui não pode. Bom demais, bom demais. Vê se aparece de vez em quando, Marquinho. Bora jogar hoje à noite ou hoje, João? Hoje eu vou pegar meu chroma, mano. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pai é um bravo sorrateiro 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 O que é isso? Ah, é isso aí! Beleza, helicóptero. Vamos nessa. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso?